Galera, e tivemos o lançamento aí do Poco F4 hoje sem CGT, o Poco F4 normal, o sucessor do Poco F3. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui porque que eu acho que o Mi 12X e o Poco F4 GT são melhores opções e até mesmo sucessores melhores do Poco F3 do que o Poco F4 normal que lançou aí hoje. Então se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, deixa o seu like. E bora lá? Galera, e pra quem tá falando que eu tô falando muito sem testar, saiba que ele já tá disponível no Paraguai. Eu não entendi isso aí, hein? Disponível no Paraguai antes do lançamento. Não sei se o Paraguai furou fila aí, porque já chegou aqui em Maringá, ontem um de um amigo meu, e amanhã deve chegar o meu que eu não sabia que tinha, eu achei que era um erro da loja do Paraguai. Oferecendo o Poco F4 terça-feira, dois dias antes do lançamento global. Achei que seria impossível porque é a versão global do Poco F4 com um selinho global. Mas lançou, eu acho que o Paraguai furou fila, hein? Acabou vacilando, acho que era pra liberar só depois do evento hoje, acabaram liberando ontem. Como eu fiquei na dúvida se era o Poco F4 ou F4 GT, eu acabei não pegando, e é o F4 de verdade. Então, eu vou pegar aqui pra fazer testes, mas já tá disponível no Paraguai, já tá... Se você mora em Foz, já pode ir lá buscar hoje, já pode fazer suas encomendas aqui no canal, ou com a loja parceira, ou com o freteiro, ou em São Paulo deve chegar essa semana ainda, ou final de semana nas lojas da Santa Efigênia, 25 de março. Cara, não entendi o que aconteceu, que já tá disponível no Paraguai o Poco F4. E eu vacilei, podia estar com ele em mãos já, mas eu achei que era erro da loja, achei que era o F4 GT, e eu já tinha testado, mas era o F4, então, bora comentar mais sobre ele, porque amanhã já tá em mãos. Tem gente que já recebeu hoje aqui na minha cidade, então, estranho, né? Já lançou e já chegou no Brasil, mas bora comentar mais sobre esse aparelho aí, que parece que tá bem decepcionante. E aí, galera, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui, eu sou o José Júnior, e sim, a grande novidade aí do Poco F4 normal é a estabilização ótica de imagem. O Mi 12X custa até menos que ele agora, que já faz um tempo que ele lançou, e ele tem OIS, ou seja, estabilização ótica de imagem. O Poco F4 GT não tem OIS, mas traz o Snapdragon 8G1 e custa menos do que o Poco F4 normal. E eu tenho certeza que muita gente prefere o Snapdragon 8G1 do que o Poco F3 relançado com design pior e com OIS, porque não faz sentido. Ele tem o Snapdragon 870 e tem um design muito feio, assim, perto do esperado, né? Perto do esperado. Não tô falando que é horrível, é um celular que a gente esperava mais, a gente esperava mais pro sucessor do Poco F3, porque o Poco F3 foi um baita sucessor do Poco F2 Pro, que era a versão Pro, e o F3 foi melhor que eles. Realmente trouxe o Snapdragon 870, um flagship killer de verdade, com specs bacanas, o grande pecado era só a câmera. Então, o que a Xiaomi fez? Relançou o Poco F3, só que com uma câmera melhor, com estabilização de imagem. Um sensor melhor de câmera, na verdade, né? Sim, é um sensor bom e MX bom. E é a mesma coisa que a Apple vai fazer nos iPhones, e a gente já tá reclamando por antecipação, que é lançar o iPhone 14, 14 Max com o A15 Bionic, e só o Pro e 14 Pro Max com o A16 Bionic. Então, todas as marcas estão fazendo isso, a Oppo fez isso com o Find X5, agora a Xiaomi com o Poco F4. A gente não vai poder meter o pau na Apple, quando ela fizer isso com o iPhone no final do ano, ou no segundo semestre, porque tá todo mundo fazendo. Só que, velho, esse aqui é o Mi 12X, ele tem OIS, estabilização ótica de imagem, ele tem um carregador rápido, tem o Snapdragon 8G1, esse sensor de 50 megapixels aqui é muito bom, o mesmo do Xiaomi 12 Pro, né? O principal, baita sensor, ele tem aqui sua tela curvadona aqui, ó, com 6 bilhões de cores HDR10+, com Gorilla Glass também, ele tem aí Harman Kardon, ele tem tudo. Esse aqui é um flagship killer, flagship killer de 2022. O Poco F4 seria um bom flagship killer de 2021 com o Snapdragon 870. 2022, a gente esperava um pouquinho mais, ainda que fosse o Snapdragon 888 ou 888+, mas que trouxesse alguma coisa realmente diferente, ou um preço mais baixo, porque o preço tá alto. Por ser um Poco F4 normal, o Poco F4 GT é melhor, tem o Snapdragon 8G1 e não só isso, tem 120 watts de carregamento dentro da caixa, tem sua tela de 120 Hz, tem botõezinhos pra jogar. Esse aqui, tem carregamento da mesma velocidade, tem OIS e tem o Snapdragon 8G1. O Poco F3, o único defeito dele era realmente sua câmera, um sensor antigo do Mi A3. Só que o Poco F4, só trazer uma câmera com sensor mais novo e com OIS, é o primeiro OIS da linha Poco, o Poco X4 GT não tem. Não faz sentido, então eu acho que o Poco F4 GT, quer dizer, assim, o Poco F4 vai ser um bom celular daqui uns dias quando ele baixar de preço. Por enquanto ele não faz sentido, ele vai fazer sentido quando o preço dele for menor, só pra deixar bem claro. Eu gosto da Xiaomi, tô aqui com o 12X, tem o Mi 11 Lite aqui, dá pra vocês verem aqui, apesar de estar um pouquinho desfocado. Mas o Poco F4, na verdade os últimos lançamentos da Xiaomi estão cada vez fazendo menos sentido. Qual que foi o anterior? O Poco X4 Pro. O Poco X4 Pro não fez o menor sentido. Será que a Xiaomi tá perdendo a mão? E aí que eu falo, a Realme tá chegando e se a Xiaomi continuar... Tá torto essa daqui, velho? E se a Xiaomi continuar o corte de cabelo novo do pai, o que vocês acharam? Se a Xiaomi continuar dando bobeiro, a Realme com certeza vai passar a Xiaomi nesse quesito, cara. Porque não faz sentido. O GT 2 Pro tá por um preço muito bom na China, abaixo de 3 mil reais, né? Ou 500 e poucos dólares. E aí lançar o Poco F4 por esse preço, sendo que o Mi 12X custa menos que ele. Tem estabilização de ótica de imagem, tem um sensor bom, o mesmo que ela confia aí nos seus celulares mais caros, da sua linha principal. O Poco F4 GT não tem esse sensor, mas tem um bom sensor de 64 megapixels sem OIS. E tem o Snapdragon 8G1 e 120 watts de carregamento na caixa. E custa 2.200, 2.300 reais, né? Agora o dólar deu uma subidinha. Mas já custou isso e em dólar ele custa 400 e pouquinho. Menos que o Poco F4 normal. Eu acho que a Xiaomi realmente deu uma perdida na mão. E vocês estão ligados que é outro dia, não é o mesmo dia, porque entre o vídeo de ontem e o vídeo de hoje, do lançamento, eu cortei a juba. Então, eu tô falando agora depois do lançamento. Já atualizado. O que eu vi no lançamento, que vocês também viram com essas imagens que a gente tem aqui. Eu acho que a Xiaomi realmente... Não sei. Perdeu a mão. Perdeu a mão. O Poco F4 design eu achei bem inferior ao que eu esperava também. As especificações não justificam o preço dele. O Poco F4 GT é, por enquanto, o melhor lançamento da Xiaomi desse ano, do primeiro semestre, pelo menos. Claro, vem aí o Xiaomi 12 Ultra, mas o Poco F4 GT tem custo-benefício. Coisa que o Xiaomi 12 Ultra não vai ter, provavelmente, né? O solar que é super flagship, que vai ser caro. O Mi 12X é um custo-benefício, mas a tela é menor, né? 6.28 polegadas, uma tela pra quem gosta de solar pequeno. O Poco F4, não sei, eu não sei. Eu gosto de solar quadradinho, eu gosto da ideia do design novo, dessa linguagem de design nova. Mas esse celularzinho não me pegou, não. O que vocês acharam? Vocês ficaram convencidos? Já o Poco X4 GT, não. O Poco X4 GT, esse sim. O Redmi Note 11 T Pro, se eu não me engano versão global. com o Dimanche 8100, um processador que tá todo mundo curioso pra ver. Com aí especificações realmente interessantes, bem superiores ao Poco X4 Pro. E agora sim, o sucessor de verdade do Poco X3 Pro, que pode ser aí um sucesso no mercado. Porque o X4 Pro realmente foi uma decepção, a Xiaomi abordou uma tática errada. É assim como ela fez com o F4 agora, a gente prefere mais desempenho do que uma câmera melhor. Quase todo mundo vai preferir isso, porque essa linha não é a linha de quem vai se focar em câmera. Isso é óbvio, essa não é a linha de quem tá preocupadíssimo com câmera. Essa é a linha de quem tá preocupado com custo-benefício e desempenho. E o Poco F4 esqueceu disso, que o custo-benefício aliado com desempenho é o principal da linha Poco. Tem que ser e sempre será. A Xiaomi deu uma vacilada bruta aí nessa questão, na minha opinião. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Vocês viram esse lançamento? Vocês acompanharam o lançamento desde os rumores e agora? Você também ficou decepcionado com a Xiaomi nesse evento de hoje, nesse lançamento de hoje? O X4 GT eu acho que vai ser bem interessante, não vejo a hora de colocar as mãos nele. Inclusive, o Poco F4 já tá disponível aqui no Paraguai desde antes do lançamento. Isso eu não entendi. Não sei se foi alguma falha ali de contrato, porque eles liberaram a venda ontem antes do lançamento. O que não é normal, já tá disponível no Paraguai, o meu já chega hoje, o meu amigo já chegou ontem. Não vejo a hora de fazer vídeo sobre ele também, só pra poder falar com mais base, né? Com ele em mãos. Já tá disponível aqui no Brasil. E o Poco X4 GT nem informação ainda no Paraguai. Então, provavelmente o F4 ele já tinha mandado antes, pro lançamento global e é o Paraguai fazendo parte disso. Mas, mesmo assim, eu não sei, não faz sentido. Ficou ruim, galera, ficou ruim na minha opinião, ficou ruim pela linha, ficou ruim pelas nossas expectativas. Quero saber de vocês aí. Quero saber de vocês aqui no comentário. Então, se você ainda não é inscrito no canal, consegue se inscrever, deixa o seu like e eu espero ver você nos próximos vídeos, hein? Valeu!